Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo hoje conversando um pouquinho sobre a saúde oral dos nossos pacientes. Doutora Raiza veio nos ajudar hoje com algumas dicas de como que a gente consegue introduzir o processo de escovação e esse processo da importância da saúde oral para eles. Como que um bolsinho então Raiza? Dá umas dicas para nós aí de sem perder a pontinha do dedo, como a gente consegue ensinar o nosso mascote aí a permitir a escovação? Vamos falar então do filhote primeiro. O que é um filhote? É uma bolsinha de pelo pronta para absorver qualquer informação que tu der. Então é muito mais fácil tu ensinar um hábito para um filhote. Esse aqui é o Mordiscos de Carinho da Sorte. Ele tem gosto de leite, cheiro de leite, enfim. Então a minha sugestão é, com esse produto aqui, filhote, coloca no dedo e dá para o filhote, ele faz assim, cachorro ou gato. Todos os dias, dê preferência todo mundo que morar na casa. Todos os dias, só o hábito de oferecer para ele lamber, aí tu vai evoluindo para manipulação oral. Vai colocar aqui, vai fazer assim, tá? Sei lá, dois meses, a coisa vai fluindo. Filhotinho, desde o primeiro dia que chegou em casa. O que que isso vai construir no filhote? O hábito da manipulação oral. E em ti, o hábito. Em ti, o hábito da manipulação oral do cachorro. Tu vai ver que três meses, dois meses, depois tu vai colocar na pasta de dente e ele vai aceitar aquilo ali. Vai ser uma coisa... Gradual. Gradual, mas contínua, já vai ser um hábito. Primeiro a gente vai fazer com o dedo. Filhote chegou em casa todos os dias, todo mundo que mora em casa, o hábito, o ritual, manipulação oral do filhote, cachorro e gato. Vamos evoluir para a escova, porque afinal de contas a gente tem que fazer remoção mecânica. Física. Certo. Então tem que ser com a escova. Coloca o creme na escova, deixa o cachorro e o gato lamber a escova, coloca devagarinho, 30 segundos no outro dia, ou outra pessoa, outro momento do dia. Gradual, introduzindo a escova. Num adulto, como é que é o processo? Idêntico. Com esse produto. Eu gosto de fazer com esse produto. Por quê? O Dental Guard é o creme dental da Soft Care para manutenção oral de bocas sadias. Mas, esse aqui tem gosto de biscoito. Esse tem cheiro de biscoito. Esse aqui parece um petisco. Então, o ritual vai ser o mesmo. No dedo, espera o cachorro cheirar o gato, lamber. O que vai acontecer? Talvez tu precise de seis meses de lamber. Coloca na escova, deixa ele lamber. Ah, mas há seis meses? Seis meses. Ele já tá com cinco anos. Ele nunca fez isso. Por que que agora ele tem que achar maravilhoso colocar uma escova dele na boca dele? Então, tu começa com esse. Depois que ele já tá acostumado com o ritual de manipulação oral, tu passa. Dental Guard, suave abrasão, creme dental, para remover com a sua abrasão, pequenas sujidades, junto com a escova. O dental Special Care é um creme com própolis. Então, essa indicação já é de um veterinário. Quando o cachorro ou o gato tem gengivite, já tem alguma alteração ali. Ah, mas o dental Special Care vai curar o tártaro do meu cachorro? Não. Tártaro somente com remoção física. Então, tu vai fazer o tratamento com o veterinário, vai remover com o ultrassom, com o aparelho, com a espátula que ele usar. E tu pode manter depois aquela gengivite ali, no caso, tratar gengivite com um creme dental com própolis. O Dental Splash, que é um produto para colocar na água de bebê, e o Dental Splash Spray. São um cloreto feito para manutenção e também para amenizar o mau hálito. Só que a gente tem que ver o que é o mau hálito, né, doutora? Exato. Então, esse spray aqui, ele, por incrível que pareça, dá uma amenizada naquele mau cheiro. Mas eu, de forma nenhuma, aconselho mascarar sinais clínicos de uma boca doente. Tem que ter um trabalho conjunto, né? A gente conversa muito com vocês aqui na Bishmania sobre a questão da prevenção, né? Sobre a questão da gente promover essa saúde integral para o nosso paciente. E a doutora Raiza hoje aí veio e nos trouxe essas informações. Vamos lá escovar os dentes da galera? Vamos tentar? Lembrem dessa pasta de dente, que tem esse gostinho de leite, de biscoito. Não vamos tornar o momento da escovação uma luta com o nosso cão, com o nosso gato. A ideia não é essa. A ideia é qualidade, gente. Qualidade de vida, qualidade de interação. E a gente ter nossos pets aí mais saudáveis. Marca um horário para o seu pet, traga ele aqui na Bishmania. Vamos fazer uma avaliação oral desse paciente. E vamos recorrer à proflaxia quando for o caso. E fazer essa manutenção em casa para a gente ter uma boquinha saudável aí, muito tempo. Muito obrigada, Raiza. E a gente se vê, pessoal. Um abraço. E aí